O burnout pode sim ser um pano de fundo para outras doenças emocionais. O que acontece? Quando a pessoa tem uma vida mais empobrecida nas dimensões de lazer e das outras áreas da vida e o trabalho começa a ocupar um lugar de centro, o burnout começa a se instalar. Mas na verdade o processo de adoecimento como sendo algo multifatorial, ele pode ter sim começado um tanto que antes e pode ser até um resquício de qualquer outro quadro de adoecimento, como ansiedade, um estresse desregulado ou uma tristeza também muito persistente, mas tudo isso precisa ser investigado para a gente conseguir entender todo esse processo de adoecimento e a influência do adoecimento relacionado ao trabalho na vida daquela pessoa. Legenda Adriana Zanotto